Clicando com o botão direito, colore barras. Escolher a barra que você quer utilizar. O que a gente normalmente vai utilizar? A gente vai utilizar normalmente Mimas, fractal Mima ou fractal Médio. Um ou outro, normalmente. Então vamos clicar aqui em fractal Mima, incluir. Depois você seleciona, eu tenho uma cor verde um pouco mais clara que eu gosto. Selecione a cor que você quer e clica em OK. Então ele vai começar a colorir suas barras baseado nisso. Então normalmente Mima ou Média. O fractal Médio é um pouco mais rápido. Agora se escolher para colorir as barras, você percebe que você pode escolher uma nova coloração. Ou você pode ver que já está com fractal Mima selecionado. Você pode limpar também aqui. Então a gente estava com Mima. Vamos colocar barras coloridas. Escolher. Ficube. E vamos colocar fractal Mima. Não, perdão. Médio aqui. Então incluir. Selecionar a cor que você quer. OK. OK. Aí está agora pintando assim. E aí E aí Obrigado.